Os 25 anos deste shopping de Jundiaí foram comemorados com muito samba paulistano. Quem passou pela Praça das Bandeiras nesta quinta-feira, pôde curtir um show exclusivo do grupo Demônios da Garoa. No palco, sucessos do passado interpretados nos dias atuais. Pai e filho mostraram através das músicas que o samba não pode morrer. Vamos tentar mostrar mais uma vez um pouquinho da nossa característica, aquilo que o público sempre quer do Demônios da Garoa. Esperamos que o nosso show saia a contento do pessoal aí e que o pessoal venha vibrar com a gente aí. A gente se sente em casa em Jundiaí e com certeza o público assim nos recebe também. E essa troca é muito favorável para todo mundo e a gente só tem a agradecer e a vibrar com muita alegria. Fã que é fã acompanha tudo de perto. Seu João, acompanhado da esposa Rose, aproveitou a noite relembrando as músicas que marcaram época. É uma satisfação muito grande relembrar as músicas que eles cantam. Inclusive tem uma do Adonirã Barbosa que não é Ernesto, mas é o Ernesto. Então que tem uma ligação muito grande comigo. Presente da filha. Sabe que nós somos muito fã deles por conta dele, que acompanha muito, que tem uma música com o nome dele. Então já é um atrativo maior. Uma noite especial. Isso, isso. Muito especial. Diante de tantas histórias, Mariana com apenas 12 anos aproveitou muito o show. Meus pais sempre ouviram muito. Eu aprendi bastante também com a minha professora na escola e quando eu ouvi eu gostei muito. E com tanta animação, o difícil mesmo é assistir o show sentado. Tem gente que mostrou molejo nos pés. Samba não dá para ficar sentado. De acordo com a gerente de marketing do shopping, diversas atrações estão programadas para o mês de aniversário. A gente fez uma programação com shows, teatro infantil, uma ação promocional, também comemorações internas com lojistas, acionistas. Então assim, vamos comemorar muito bem os 25 anos do shopping. Música Música Música